Boa tarde, Laureane Reis, Roberto Traeggi. Hoje é a inauguração da minha mini mercearia, ó, mercearia Sobral, tá? E eu creio que vai dar tudo certo, no caso já deu, ó. Vou mostrar pra vocês um pouco dentro da minha mercearia. Comecei hoje, abri hoje, há um mês atrás que eu tô planejando tudo isso. Ó. Aqui é a parte de variedades, ali é a parte de limpeza. Tenho dois frizzes, ó. E obrigado a Roberto Traeggi e Laureane Reis. Obrigado pelo incentivo de vocês. Obrigado por tudo, primeiramente Deus, né? E segundo a vocês, obrigado mesmo. Estamos aí. Vamos tentando e vamos conseguir. Vamos vencer essa batalha. Vamos embora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos. Vamos.